Olá gente amada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero passar para vocês uma receita de coxinha de galinha. Mas é uma coxinha diferente, ela não vai massa, é muito gostosa, prática e fácil de fazer. Vamos aos ingredientes? Eu vou precisar de 1 kg de sassame, o meu sassame está resfriado. 1 cebola grande picada, eu processei ela, 3 dentes de alho também processado, 1 colher de sopa de páprica, 1 colher de sopa de açafrão da terra, meia colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de sal, 1 potinho de requeijão, 2 claras de ovos, 100 gramas de farinha de linhaça e 100 gramas de amido de milho. Bem pessoal, eu vou começar colocando a frigideira no fogo e colocando o sassame dentro dela. Tem que deixar dourar para os dois lados. Já deu uma dourada no lado, agora eu vou virar no outro lado. Vocês notaram que eu não coloquei gordura nenhuma, né? É que eu vou usar depois 1 colher de receita para refogar. Já dourou os dois lados, agora eu vou tirar e colocar numa travessa. Agora eu vou colocar a colher de óleo, a cebola, o alho, vou deixar dar uma dourada. Já deu uma douradinha, agora eu vou colocar o sal, a pimenta, o açafrão e a páprica de fumada. E vou misturar. Já posso desligar o fogo. Então já está bem boa. Agora eu vou pegar o sassame e vou passar no processador. Ele pode ser desfiado com um garfo também. Já processei. Agora eu vou tirar e vou colocar num bowl maior para ele esfriar. Meu frango já esfriou, ele ficou bem fininho, né? Mas no garfo também fica bom, gente. Não precisa ser só no processador, não. Agora eu vou pegar o que eu fiz na frigideira e vou misturar. Já está bem misturado. Agora eu vou colocar o requeijão. E vou misturar. Já misturei bem o requeijão. Agora eu vou pegar, fazer bolinhas. E com a parte de baixo da mão, eu vou enrolar. Até ficar em formato de coxinha. E vou fazer uma por uma assim. Essa receita deu 14 coxinha pequena. Agora eu vou pegar, colocar na clara de ovo. Tirar ela. Colocar no amido de milho. Levar de novo na clara. Levar na farinha. Uma por uma assim, tá, gente? As minhas coxinhas já estão passadas na farinha, no amido e no mofo. Agora eu vou fritar. Eu vou usar uma panela pequena para não precisar colocar muito óleo. Então, eu já estourou as bolinhas, que já está bom para fritar. Abaixei o fogo. Quem não gostar dela frita, pode colocar no forno ou pode fritar na iFry também. Ela já está com uma cor bem boa. E agora eu vou retirar ela para colocar uma travessa com papel toalha. Agora eu vou passar para uma travessa. Já está boninha. Vou mostrar para vocês como ela ficou. Vou experimentar. Muito gostosa. Dá vontade de não parar mais de comer. Muito obrigada pela atenção. Inscreva-se no canal. Compartilhe. Particique. Deixe seus comentários. E até a próxima receita. E até a próxima receita. E até a próxima receita. E até a próxima receita.